para dar dica da fábrica dos óculos aqui no programa e babem nessa bandeja aqui que tem evoque e sabrina sato que são duas marcas com custo-benefício maravilhoso além de lindas não é e eu vou começar mostrando para vocês essa armação que ganhou meu coração ó que é esta redonda aqui em tartaruga eu tenho uma predileção por óculos redondo eu acho que ele rejuvenesce ele deixa a gente super bem e acho lindo bom além deste aqui tem muito óculos lindo gente olha esse aqui esse aqui eu achei muito sofisticado ele é assim um transparente mas que dá tem uma pitadinha de cinza e eu acho ele muito muito chique para quem gosta de um óculos que chame bastante atenção que passe muita atitude temos esse aqui falem que lindo bonito né este aqui também é um que eu gostei gostei muito que é da evoque ó e ele é fosco ele tem essa armação fosca preta cheio lindo também olhem esse aqui gente que bonito ele tem as laterais em verde tá esse aqui é um fila tá aqui no meio do sabrina sato de evoque mas vamos mostrar levemente gateado em tartaruga na frente mas nesse verde menta na lateral tá super em alta não é e que dá sim uma proposta mais divertida na produção vamos ver vou experimentar mais um aqui para vocês este aqui da evoque olha que bonito esse aqui também é um transparente que puxa para o cinza a fábrica dos óculos tem esta e muitas outras opções afinal a fábrica dos óculos tem óculos para todos os estilos de mulheres e de homens e também tem óculos infantis e tem as melhores marcas com os melhores preços a fábrica dos óculos fica na berlim de encontro com a nova york tem laboratório em seu próprio fica uma padrinha ali da Benjamin Constant e a fábrica dos óculos conta com a experiência do professor ele que é referência quando falamos em ótica aqui no Rio Grande do Sul